O Senhor Me liberou Tu perigo Me liberou Mi amor Se entregou Numa cruz Pra me salvar O Senhor Meu grande amigo Me liberaste Do perigo Me amou Se entregou Numa cruz Pra me salvar Senhor Meu grande amigo Me livraste Do perigo De ser mais grave A queda Me seguraste Me levantando Cantando Por seu amor Eterno amor Me amou Se entregou Numa cruz Pra me salvar Por seu amor Eterno amor Eterno amor Com amor Com amor E emoção E emoção Obrigado Eterno amor Eterno amor Pra me salvar Pra me salvar